Caldeirão, 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 Paulo Feira de Santana vivendo hoje seu dia de alegria, sua noite de alegria onde os comerciantes aqui do mercado de arte estão alegres, estão felizes com esse presente que está recebendo da Prefeitura Municipal, mercado completamente reformado vamos falar aqui com alguns lojistas, com algumas empresárias como é que a senhora está vendo o mercado novo, loja nova, como é que a senhora está vendo tudo isso? Olha, eu estou muito feliz com a volta, o prefeito está de parabéns, a obra está muito bonita aqui fui a primeira do mercado de arte, vamos dizer, eu tenho uma loja aqui dentro do ano de 80 e estou muito satisfeita com a volta, hoje eu sou médica veterinária, mas eu tenho muito carinho por aqui e aqui eu nunca vou deixar, sempre vou, quando eu estiver vindo eu estarei aqui Recebendo um empreendimento novo com esse investimento da Prefeitura Municipal Eu estou feliz porque nós estávamos precisando realmente dessa reforma nós sabíamos, nós enquanto permissionários daqui do mercado de arte eu que já trabalho aqui dentro já tenho 35 anos 35? Que maravilha, viu? 35 anos 35 anos, cheguei aqui praticamente menina, estou aqui até hoje criei meus filhos, meus quatro filhos aqui dentro, com muita honra Filho dessa tradição, Ano da Mani Sobre Ferro de Santa, ele vai falar da satisfação desse novo empreendimento que são entregues nesse momento pela Prefeitura Foi ótimo, foi legal demais, a demora foi bom, porque fez uma estrutura ótima, como estava precisando, entendeu? É uma princesa do sertão, isso aqui é uma princesa do sertão, tinha de acontecer isso, tem que ter essa beleza, esse ar maravilhoso como antigamente tinha aquele calor, hoje é um ar maravilhoso, tem que acontecer, tem que acontecer isso Então você espera a partir de agora vender mais mani sobra, mais comida, já que com essa inovação que foi feita com um prédio arejado, poder receber mais turistas para obter melhores vendas? Claro, evidente, uma estrutura como essa tem que ter realmente essas vendas, tem que ter as pessoas de Ferro de Santana vir visitar, ver o novo mercado de arte, o novo princesa do sertão A empresa que trabalhou aqui é uma empresa de Ferro de Santana, que ganhou a licitação E é uma empresa pequena, é uma empresa pequena, e ela não parou um dia nesta obra, um dia sequer Eu sempre falo, quando as pessoas vão fazer uma reforma, ou reclamam de uma reforma, eu pergunto a pessoa Você quer fazer essa reforma em sua casa? Sua casa acabou dentro do prazo que você esperava? E 100% responde não 100% responde não Eu convivi esse ano, meu filho resolveu fazer um quarto na casa dele para minha gatinha E teve de mexer na casa dele em alguma reforma Ele contratou a empresazinha, valor fixo, só quer quanto para fazer essa reforma com tudo seu Porque eu não tenho dor de cabeça aqui dentro E o cidadão se mudou para a casa da sogra e para a minha casa Ficou um tempo na casa da sogra e outro tempo na minha casa E o cidadão deu 120 dias para entregar Uma reforma em uma casa nova Nova Aqui tem 100 anos de história Que tem de ser trabalhado com todo cuidado Pássimo em vocês Não queria contar isso, mas por seu discurso eu vou contar Nós recebemos uma carta do impacto Há 60 dias atrás Dizendo que nós não tínhamos licença para trabalhar aqui E que era para parar a obra Como a gente faz as coisas com responsabilidade Buscamos no arquivo e tínhamos a autorização E tínhamos uma autorização algum tempo antes Em 2012 Pode ter sido confiança na minha pessoa ou no meu governo Mas foi também Foi também Por aquilo que você disse aqui Suas palavras não são minhas palavras, são suas E que você procurava o secretário Que veste a camisa Que sabe ser secretário Que é um excepcional secretário A quem eu agradeço todo dia O desafio de enfrentar os desafios Que é ser secretário de uma pasta tão complexa Nas mudanças que você propunha Que vocês colocavam Que vocês davam as ideias Entravam recursos Dinheiro da própria prefeitura municipal de Feira de Santana Numa reunião ali em cima Naquele espaço Que vai virar agora A diretoria de turismo Da secretaria de desenvolvimento econômico de Feira de Santana Que vai funcionar aqui dentro Vai funcionar Vai funcionar aqui Naquele espaço ali em cima Bom dia, nesse espaço Que você está vendo aí Que foi O Jorge Júnior Que me trouxe um dia Para morir naquilo que você chama De chapeleira mexicana Eu no dia Eu no dia disse Rapaz, não bula nisso Porque se vocês forem bula nisso Vai demorar no mínimo Três meses mais Para poder abrir esse mercado Só se você for lá Se reunir com eles E eles disserem Que é para fazer essa mudança Porque qualquer mudança Que você faz em obra Em reforma Atrasa três meses Ele foi lá Conversou com vocês Trouxe a notícia Que era para fazer E nós mandamos fazer E vocês tinham razão Ficou realmente Muito mais bonito Muito mais aconchegante E tirou Desculpa a expressão Aquele negócio feio Que tinha aqui Era feio Aquele negócio era feio Muito feio E o caro prefeito José Romano Um século de vida Tem este mercado O mercado de carne Se transformou no mercado De arte popular Aqui nós Que somos mereces Ou que vivemos Nesta terra Todos nós Temos alguma história Temos alguma Identificação Aqui com o mercado De arte popular Como homem público Me honra mais ainda Em fazer parte Da sua bancada De governo Poder estar ao seu lado Junto dos seus colegas Vereadores Fazendo essa entrega Marcante E histórica Para o município De Feira de Santana Mais uma vez Quero parabenizar A todos da empresa Pelo trabalho A dedicação E a você Pelo seu empenho A coberta Por mais uma vez O mérito E a atenção E o cuidado E o zelo Pela cidade De Feira de Santana Em buscar A verba E fazer Do mercado de arte Algo histórico Mais uma vez Sem sombra De dúvida Ficará marcado O que se fez Por Feira de Santana E dizer Que pessoas Da vida pública Roberto Como Roberto Que outros Deveriam ter exemplo Como o prefeito Fernando Que outros Deveriam ter exemplo O prefeito Com sua equipe Demonstra a atenção A Feira de Santana E a resposta Que o prefeito José Ronaldo Vem dando E vai dar Daqui para frente É a resposta Do desenvolvimento Da Feira de Santana Com a entrega Do belíssimo Mercado de arte Sem sombra E dúvida De outras E outras Que virão Para a Feira de Santana Então prefeito Roberto Mais uma vez Parabeniza Em nome dos Zareadores Do Feira de Santana Em nome do Poder Legislativo Nosso respeito Se você tem Ao prefeito José Ronaldo Mais uma vez Os meus parabéns Em nome da Câmara Municipal De Feira de Santana E essa equipe De trabalho Muito obrigado O que o senhor dá Aqui para os comerciantes Do artesanato Espaço Para abrigar O Instituto Histórico De Feira de Santana Vai ter um espaço Aqui dentro A Academia de Letra De Feira de Santana Vai ter um espaço Aqui dentro também E a Academia de Letra De Cultura Também Vai ter um espaço Aqui dentro Do mercado de arte Aqui De Feira de Santana Era isso que eu ia dizer No discurso Fui falar de Cobé Terminei esquecendo Prefeito Além de tudo isso O senhor se emocionou Quando falou também Do esforço Do município Para investir Dinheiro Aqui nessa reforma Que é o sonho De muitas pessoas Prefeito Uma reforma Que há mais de 100 anos Não tinha sido feita Pois é Eu acho que Ah é claro Que há recursos Da prefeitura E foram esses recursos Que foram alimentando E mantendo a obra Sem parar Tocando devagar Mas tocando E conseguimos Concluir agora No final do ano E entregar A comunidade De Feira de Santana